Bem, eu tinha iniciado a letra F do número 1 no outro vídeo que está o número 1. No entanto, eu vou ter que terminar aqui porque eu usei um probleminha aqui que parou, a gravação, tá? Então, o que acontece? Nós temos que usar Pitágoras, né? Eu falei com vocês que nesse triângulo aqui nós vamos usar Pitágoras, um triângulo da letra F. Ele é dois triângulos, um emendado no outro, um acoplado ao outro, né? Então, nós vamos ter que usar nesse triângulo Pitágoras, tá? Lembrando que o H vai ser esse valor do meio aqui, ó, essa reta do meio. Os outros valores A e B, eu coloquei o A como raiz de 10, que é esse valor aqui. E o B será o meu valor, esse valor aqui, ó, elevado ao quadrado. Então, A elevado ao quadrado, que é 10 elevado, raiz de 10 elevado ao quadrado, corta raiz com índice. Corta o 2 com o índice aqui, sobra 10. Raiz de 2 elevado ao quadrado, corta o 2 com o índice, 2, o índice aqui também, sobra só o 2 que tá dentro, que tava dentro da raiz. Então, a raiz é eliminada. Então, sobra só 10 mais 2, né? 10 mais 2, 12. Como aqui é o ao quadrado, você passa o 2 pro outro lado em forma de raiz. Então, fica H igual raiz de 2, é, raiz de 12. Raiz de 12. Raiz de 12. É, talvez dê até pra simplificar essa raiz. Mas, por enquanto, não vou simplificar não, tá? Não sei se dá, tem que fazer, tem que olhar aqui. Mas, eu não sei se dá não. Mas, o que nós temos que lembrar aqui, é, essa, essa raiz de 12 que nós já chamamos aqui, que é esse H, ela não vai, esse valor aqui, e esse valor aqui, é o cateto adjacente do triângulo de 30 graus, tá? De 30 graus. Do triângulo de 30 graus. Então, esse valor aqui, é o cateto adjacente do triângulo de 30 graus. Sabendo disso, aí, sabendo disso, o que você pode fazer? Você pode usar, já que você tem o cateto adjacente e tem a hipotenusa, cateto adjacente e hipotenusa é o que? É, 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 cosseno. Cateto adjacente e hipotenusa, você usa a fórmula do cosseno. Então, se você sabe que, é, você tem cateto adjacente e hipotenusa no triângulo, você vai usar a fórmula do cosseno, tá? A fórmula do cosseno, então, qual o ano que eu vou trabalhar? De 30 graus? Então, vou colocar 30 graus aqui, ó. 30 graus. Tá ok? Cateto adjacente. Quem vai ser meu cateto adjacente? Quem eu falei que vai ser? Raiz de 12. Vou até copiar aqui, porque eu tenho que mudar essa corzinha aqui dela. Não, vou deixar essa cor, porque é bom que a pessoa sabe que é raiz de 12. Raiz de 12. O que é minha altura? O que é esse H aqui? É a hipotenusa, tá? A hipotenusa é o X aqui, tá? Esse H maiúsculo que eu uso aqui não é esse H aqui, não, ó. Esse H aqui, da fórmula, é a hipotenusa, que é o X, tá? É o X. O X da questão lá. O X do triângulo aqui, ó. É o H, é o H da fórmula. Aí, agora, o que é só fazer aqui? Agora é só substituir o valor do cosseno de 30 graus. Qual que é o valor do cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é... A gente viu lá, o cosseno de 30 graus. Vocês viram na tabelinha lá? Não sei se vocês viram. Se vocês não viram, eu vou falar... Ah, meu Deus do céu. Ó, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? 3 sobre 2. Ah, tô com dúvida. Não é? Será que é mesmo, pessoal? Vai lá na tabelinha e olha. Vai lá e olha. Eu não vou olhar agora, não que eu tô com um pouco de pressa aqui. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, só ir lá na tabelinha e olhar. Esse valor aqui. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ser o cosseno de 30 graus. Isso aqui é o meu capeto adjacente que eu achei com a fórmula do Pitágoras aqui. Teorema de Cotteron e Pitágoras. Eu achei esse valor aqui, que é o raiz de 12. E o x é o valor que eu estou procurando. Então, multiplicando aqui. Eu vou multiplicar como, professor? Eu vou multiplicar primeiro o que tem x. Então, se eu tenho x nessa posição, eu vou multiplicar aqui primeiro. Coloca a igualdade aqui, ó. E do lado, primeiro, você coloca sempre o valor que você vai multiplicar com x. Raiz de 3 sobre x. Aí vai dar o quê? Raiz de 3. Ô, meu Deus do céu. Tá. Tem que copiar aqui, porque senão não vai dar nada. Raiz de 3. Então, raiz de 3 vai ficar aqui. X. X, ok? Eu quero tirar essa corzinha dela, porque essa corzinha tá me enjoando já. Tá? Então, raiz de 3 vezes x. Raiz de 3x. Tá? É raiz de 3 vezes x, que na verdade está ali. Você tem que saber disso, porque na hora que vai passar, você tem que saber que, se você passa, se é divisão, você passa multiplicando do outro lado. Se é multiplicação, você passa dividindo do outro lado. Então, se é raiz de 3 vezes x, então é raiz de 3x. Tá multiplicando. Se você passar para o lado de lá de novo, você tem que passar dividindo. 2 vezes raiz de 2, raiz de 12. Então, fica 2 raiz de 12. 2 raiz de 12 aqui. Então, raiz de 2 vezes raiz de 12. 2 vezes raiz de 12. 2 vezes raiz de 12. 2 raiz de 12. Raiz de 3 vezes x. Raiz de 3x. E eu tenho que passar essa raiz de 3 dividindo. Então, vai ficar x igual. x igual. Eu não sei. Eu vou até fazer um negócio aqui. Vou ter que simplificar o 12, porque eu estou achando que a resposta está ficando meio estranha. Então, eu acho que tem que simplificar o 12 para dar uma resposta mais aceitável. Eu não sei. Vamos ver. Olha. Raiz de 2. Raiz de 12. Vou colocar aqui na frente. Raiz de 12. Raiz de 12. Você pode simplificar. Eu achei que poderia, talvez, dar alguma coisa, mas eu já poderia ter imaginado isso aqui. Então, simplificando a raiz de 12, vai ficar assim. Vai ficar aqui dentro. Quando você vai dividindo 12 por 2. Então, vai dar... Eu vou colocar direto. O que vai dar? Vai dar 3. E do de fora 2. Raiz de 2. Raiz de 3. 2 raiz de 3. Por que que dá isso aqui, professor? Ah, pior que é isso. O aluno sempre vai perguntar por que que dá isso aqui. Então, eu vou colocar aqui. Não vai ter jeito, tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes 2. Quando você vai simplificando 12. 12 dividido por 2. Você vai fatorando 12. O 12. Fatorar o 12. Fatorar. Então, depois você procura o que é fatorar na internet. Fatorar o número. Então, quando você vai fatorar no 12. Aí, o que acontece? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, volta ao 12 de novo. Isso aqui não é 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2. Você pode colocar 2 elevado a 2. Então, você pode tirar a raiz. Você pode cortar. Ou você pode tirar. Aqui vai dar 4, ó. Raiz de 4 é 2. Então, você pode colocar esse 2 do lado de fora, tá? Colocando 2 do lado de fora, então. Esse 2 aqui. Esse 4 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Você tira a raiz dele. Coloca o do lado de fora. Então, você pode tirar ele. Ele vai ficar só dentro da raiz. Só o 3. Por isso que é daquela maneira, tá? Então, fica 2 raiz de 3. Por isso que eu estou achando estranho aqui. Porque aqui tem que... Vai dar uma raizada danada aqui. Geralmente, não dá isso tudo, não. Então, no lugar de 12. 12 raiz de 2 aqui, ó. Vai ser 2 raiz de 12, tá? Então, eu vou tirar aqui. Vou copiar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 2 que multiplica 2 raiz de 12. Resumindo, aqui você pode cortar raiz de 3 com raiz de 3. Porque tudo está multiplicando em cima. E embaixo também não tem nada a mais. Em cima está tudo multiplicando. Enquanto está tudo multiplicando em cima, assim, ó. Você pode cortar essa raiz, esse valor com esse valor. O que vai acontecer? Vai sobrar só 2 vezes 2, 4. Então, o X vai ser igual a 4, tá? X igual a 4. Essa atividade, essa atividade aqui, o bicho vai cagar. Porque esse hino, essa atividade aqui agora, é uma atividade mais dificilzinha para esse hino, tá? Ok, então. Primeiro ano, vocês estão penando com as atividades de vocês, tá? Está penando mesmo, tá? Número 1 já traz o jeito. Vamos ver o resto, hein? Mas o número 1 é mais para dar trabalho para o aluno pegar o jeito. Então, letra F, deu isso aí. Agora, número 2. Vamos lá, número 2. Vamos ver o número 2 agora. Número 2. Está em roxo, que eu não quero nada de roxo agora. Número 2. Traço. Vamos continuar. Virar esse meu querido aqui. Ok. Pelo menos o número 2, eu acho que é um cálculo só, né? Um cálculo, dois cálculos mais ou menos, né? Um radical. Vamos lá. Considere este triângulo que é retângulo. Tá? Falei o que é retângulo. Retângulo é onde? Aqui, ó. O lado dele que é retângulo é aqui. Com certeza é aqui, no C, ó. Retângulo é em C. Já está falando que é em C, ó. Para este triângulo, o seno de ângulo A é igual a... Tá. O seno do ângulo A. Então, este aqui só está cobrando racionalização. Provavelmente é só racionalização. Aliás, nem racionalização está cobrando simplificação. Por quê? Se você souber o que é seno, o que é seno? Vamos lá, então. Seno. Se souber a fórmula do seno, que é capeta oposto. Ah, este ali está de graça. De graça. Então, aqui, ó. Você sabe o que é seno? Capeta oposto é hipotenusa. Tá. Só substituir agora, né. Capeta oposto é hipotenusa. O que é capeta oposto? Isto aqui, ó. Capeta oposto. É 5, não é? Capeta oposto. Está perguntando seno, ó. Seno. Capeta oposto, 5. O que é hipotenusa? Este valor aqui. O ângulo reto, né. Aqui, o lado oposto não é o... O... O lado oposto não é a hipotenusa. Então, embaixo aqui é capeta, tá? Capeta. Capeta. Então, aqui, ó. Por que eu sei que aqui é capeta oposto? Porque o ângulo que eu vou trabalhar é este aqui, ó. O ângulo A. Este ângulo aqui que eu vou trabalhar. Então, vai ficar desta maneira. Ah, professor, mas não tem nenhuma resposta deste tipo aí, não? Tá. Agora é só você fazer aqui, ó. A resposta já está aí, já. Simplificando. 5 dividido por 5. Dá 1. 10 dividido por 5. 2. Qual que é a resposta certa? Resposta. Letra B. Ah, essa está de graça, tá? De graça para vocês. Facílima essa aqui. Então, só para você olhar a fórmula, que você já sabe, né. O seno do ângulo A é igual a seno do ângulo A. Tem este valor aqui, ó. Ele não pediu nem o ângulo, ele pediu o seno. Porque se ele pedisse o ângulo, aí seria um pouquinho mais difícil. Né? Aí, se ele pedisse o ângulo, o que que ia ter? Você ia ter que saber qual que é o ângulo que corresponde, qual que é o seno do ângulo que corresponde a meio. Qual o ângulo que corresponde ao seno igual a meio. Que seria 30 graus. Isso aí, esse é o ângulo que é de 30 graus. Qual o ângulo é o ângulo de 30 graus. Porque o sempre de 30 graus é meio. Tá? Facílima essa aí. Vamos para frente e atrás vem gente. Quando isso ficar fácil assim, vai ser fácil de chegar no final. Qual a minha dificuldade. Qual a minha é muita conta para fazer, que demora muito tempo para fazer. As atividades. As atividades. Fazer um vídeo para vocês conferirem as suas atividades. Vamos lá. O valor da tangente de arroba é... O valor da tangente de arroba é... Vamos lá então. De zero a deitar. Então está no primeiro quadrante. Bem, olha só. Eu fiz esse desenho aqui para a gente entender o que está querendo dizer aqui. Está falando aqui. Seno de arroba igual a M. Então eu coloquei aqui. O que vai ser meu M? Vai ser o seno. Esse valor aqui. Seno de arroba igual a M. Cosseno de arroba igual a M. O que é meu... Meu... Meu cosseno é aqui. Cosseno é igual a M. E seno, que é aqui. Igual a M. Então o seno vai ser M. O vermelhinho aqui. E meu cosseno é o de verde aqui. Essa parte aqui. Porque sempre que você tem o... Nesse ângulo aqui. E fala que o ângulo é de zero até 90 graus. Que pi sobre 2 são 90 graus. Então o ângulo que ele está querendo... Que ele está querendo nessa parte aqui. Considerar aqui. Porque se for daqui para cá, pode dar sinais diferentes. Então o que acontece? Se é de zero até 90 graus. Você vai considerar só nessa parte aqui. Então em qualquer parte aqui. Se você tem... Esse daqui. Então isso aqui vai formar o triângulo que forma aqui. Do ângulo. Eu esqueci de colocar aqui. Eu vou colocar aqui agora. Cadê? 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 Fórmula. Vou colocar aqui no meio. Aqui, ó. Então. Esse triângulo que forma aqui, ó. O que que acontece? A gente estuda essa questão na seguinte situação. Na seguinte situação. Se você tem aqui, ó. O que que acontece? Se você tem aqui, essa situação aqui, ó. Que ele está falando. Então o que que acontece? Então fala aqui. M vai ser o meu seno de arroba. Então o meu ângulo vai estar entre esse valor. Nessa parte aqui, ó. Pode ser qualquer lugar aqui. Então vai gerar um ângulo no ponto aqui. Qualquer ponto que vai gerar um ângulo. Dessa maneira aqui. Eu coloquei aqui no meio aqui, ó. No meio. Mas podia ser embaixo. Podia ser qualquer lugar aqui. Entre o zero e 90 graus. Que ele falou que esse ângulo é. Esse é o ângulo arroba. O ângulo arroba, ele vai formar aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Tá? Aqui vai ser meu ângulo arroba. Tá? Então esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Aí ele vai ter o valor do seno e do cosseno. O que que vai ser? Esse lado aqui vai ser meu cateto oposto. O que que é meu cateto oposto aqui? Seria esse lado aqui, que seria meu cateto oposto. Esse lá, esse valor aqui seria minha hipotenusa. E esse valor aqui, o que é o verdinho, que é o de baixo. Seria o meu cateto adjacente ao ângulo, tá? Porque o ângulo ele sempre se forma aqui. Porque o ângulo é esse aqui, ó. Não é assim, por exemplo, é aqui. Então o ângulo você sempre considera daqui pra cá. Aqui é zero. Daqui pra cá a gente considera. Então daqui até aqui, ó. Tá? O que acontece? Então o meu verde, que vai ser capeto, que vai ser meu cosseno, que vai ser o capeto adjacente. O vermelhinho aqui vai ser o meu capeto oposto, que vai ser o meu seno, tá? Do ângulo. Tá? Pra simbolizar esse ângulo. Mas pode ser em qualquer lugar. O ângulo varia de zero até 90 graus. Que ele falou aqui. O valor da tangente de arroba é... Olha só pra você ver. Daqui até aqui, ó. Esse... Se você considerar aqui, ó. Esse par ordenado aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. O que é meu M? Meu N é o quê? Cateta adjacente. O que é meu M? Cateta oposto. Tá? E o que é tangente? Nós sabemos que tangente... Nós sabemos que tangente... Tangente... Vou colocar aqui, ó. A fórmula é tangente. Então, nós sabemos que tangente é igual... Tangente de um ângulo qualquer é igual a cateta oposto sobre cateta adjacente. Isso nós já sabemos, né? Nós sabemos que tangente é cateta oposto sobre cateta adjacente. Então, se esse valor aqui do meu M... Esse valor do meu M, que é o cateta oposto... Esse valor aqui do M, que é o cateta adjacente ao ângulo... Então, eu posso dizer... Aqui, ó. Que tangente é... Então, eu posso dizer que tangente aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. É cateta oposto. Tangente não é cateta oposto, que é M. Então, no lugar de C aqui, ó. Cateta oposto, eu vou colocar M. Sobre... Ah, meu Deus do céu. Então, M sobre... Então, o cateta oposto vai ser M sobre N. Então, o meu hipotenusa vai ser... Ah, não. Isso aqui tá errado. É o seno. Ó, não. Esqueci de trocar aqui, ó. Ô, Deus do céu. Será que eu tô no garrafo ou não, né? Eu fiz aqui, ó. Tangente. Uai. É isso. Ó. O meu negócio é errado. Tangente. Tá. Então, ó. Tangente é cateta oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, meu cateto adjacente é M. Deixa eu pegar aqui de novo. Então, meu cateto adjacente... Meu cateto oposto é M. Aqui, no caso, é esse valor aqui, ó. Que é o valor do Y. Do Y. Então, o seno aqui não é meu Y? O cosseno aqui não é minha... Não é meu X? Então, você não olha o ponto, não é assim, ó. Primeiro, no coordenado. Primeiro é o valor do X. O segundo é o valor do Y. Que é esse valor aqui, ó. Tá? Então, meu M. Então, vai ser M. Que vai ser o meu X. Não. Então, M. Que vai ser cateto oposto. E M. Que é o cateto adjacente ao ângulo. Então, tangente desse ângulo. De qualquer ângulo aqui. Vai ser, nesse caso. De qualquer ângulo dessa atividade aqui. Vai ser M sobre M. M sobre M. Letra A, tá? Isso aqui é a letra A. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Tomar muito cuidado com isso aqui. Tem que aprender isso aqui. Se quiser desvendar esses negócios aqui. Porque tem que aprender. Tem que aprender o... O usar a circunferência. Saber o que é sendo, o que é sendo. Interpretar ela. Ligando ela na questão do plano cartesiano. Isso que tem que aprender. Se quiser interpretar esse aqui. Então, é letra A que é o valor aqui, tá? Então, número 3. Resposta. Letra A. Ela dá trabalho pra você explicar. Mas ela não é muito... Quer dizer, ela é um pouco difícil. Porque você interpretar tudo isso aqui não é fácil. Eu sei que não é. Então, vamos lá. Vamos pra frente pra trás da gente, ok? Ok. 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 Bem, vamos lá. Pra determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou o Teodolito, o aparelho de medir ângulo, a 100 metros da base, obteve um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui de 30 graus que eu tô falando. Conforme mostra a figura. Então, esse valor daqui até a base da torre, 100 metros, tá? Sabe-se que a luneta de Teolindo estava a 1,5 metro do solo, tá? Então, quer dizer que esse valor de 1,5 metro, depois, no final, você tem que somar ele ou subtrair, depende da pergunta. Mas deve ter que somar, porque vai querer saber e com certeza vai ser a altura da torre. Então, Teodolito, tô só. Qual era aproximadamente a altura da torre? Aí, fala que tangente de 30 graus é 0,58. É, mas é engraçado, né? Será que eles vão dar... Coloca 0,58 aqui, era melhor usar a tabela, né? Porque lá... É, no decimal, não sei se é mais fácil, mas difícil de mexer pros alunos, né? Não sei, vamos ver. Não deve ser mais fácil, porque pra eu multiplicar na calculadora, vai ser mais fácil. Ai, ai. Vamos lá, então. Então, resolvendo isso aqui, número 4. Número 4 também não é difícil demais, tá? Tem que somar alguma coisinha no final, resolver, depois somar alguma coisinha no final, mas não é muita coisa, não. Não é muito complicado a fazer. Então, nós temos um triângulo ali. Esse triângulo... É esse triângulo aqui, ó. Tem a torre. Ok, o ângulo tá aqui, ó. Meu cateto oposto... Não trabalha com essa parte de baixo, não. Só que vamos trabalhar com essa parte aqui. Depois a gente vai pensar nessa parte de baixo, tá? Então, aqui, ó. Essa distância daqui até aqui é 100 metros, tá? Aqui, ó. Então, essa distância do rapazinho aqui... Desse projetor aqui, até a torre é 100 metros. Essa distância aqui, eu não sei, porque essa distância aqui não falou qual que é a distância. Mas falou o ângulo e falou o que é a altura da torre. Eu sei que esse pedacinho de baixo aqui é 1,5, pelo que já falou do problema. E esse pedaço aqui, pra mim calcular, é só eu fazer... Já que eu tenho esse pedaço aqui e tenho ângulo, eu, então... Isso aqui vai ser meu x, eu vou colocar aqui como x e vou colocar aqui como... Aqui eu tenho um valor que é 100. Então, vou até pegar aqui... Aqui, isso. Vou trabalhar aqui, então, ó. Nesse lado aqui, eu vou considerar que aqui vai ser meu x, ó. Então, aqui vai ser meu x que eu vou procurar, tá? Esse lado aqui falou que aqui é 100. Tá ali embaixo. Eu vou escrever aqui de novo 100 metros, tá? 100 metros. Tá aqui embaixo, aqui, escrito já. Ele já falou no problema que é 100 metros. Então, eu tenho aqui o cateto adjacente e o cateto oposto que eu tô procurando. O pedaço da altura da torre que eu tô procurando é esse aqui, ó. Só que só vai até aqui, ó. Pra baixo aqui é 1,5 metros, que eu vou ter que somar depois, tá? Eu vou achar o valor de x agora. O que é que vai fazer? Vamos fazer. O que é que eu tenho? Eu tenho uma tangente. Eu tenho que usar tangente. Por que é que eu tenho que usar tangente? Porque é cateto oposto e cateto adjacente que eu tenho. Não tem ponta em luz. Eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Então, vai ser tangente. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu pego aqui como é tangente. Então, tangente. Igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O que é meu cateto oposto? Vai ser o meu x. No caso, ali, ó. O que é o cateto adjacente? 100. Aqui, você geralmente usaria a tabela. Mas, o problema, ele te dá um valor aqui, falando que é o valor da tangente. Tá? É porque, na verdade, ele deve ter feito o cálculo lá com aquela raiz. E, aqui, tá a agente de clube gauss. Então, a agente de clube gauss é raiz. Tá? Raiz de... É... Raiz de 3 sobre... Raiz de 3 sobre 3. Acho que é a raiz de 3 sobre 3. Não, é... Tem que olhar direitinho. Mas, tem que olhar na tabela. Não vou lembrar agora. Mas, de todo mundo, a gente deu aqui, ó. Tá? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que usar esse valor aqui. Então, o que é que você vai usar de tangente? Tangente de 30 gauss é 0,58. Então, no lugar de 0 de tangente, aqui vai ser tangente de 30 gauss. Que é o ângulo que eu estou trabalhando. 30 gauss. Então, agora, só vou substituir o valor da tangente. Quanto que vai tangente de 30 gauss lá no problema? Então, vai ser... No lugar do que está escrito aqui, eu vou colocar 0,58. 0,58. Que é o valor da tangente que está ali. Tá? É o mesmo valor da tabela. Porém, aqui, eles simplificaram. Eles calcularam a tangente lá com raiz e simplificaram. Colocaram o valor decimal, tá? Mas, é considerando o valor aproximado. Então, é para usar esse valor aqui. Usar esse valor aqui vai ser muito mais fácil. Porque aqui é 100, ó. O que é que vai dar? Multiplica cruzado, ó. Aqui é como se tivesse 1 embaixo do 0,58 aqui. 1 vezes x é x. Igual. Multiplicando 0,58 vezes 100. 0,58 vezes 100, ó. O que é que vai dar, ó. Você lembra da multiplicação de... Multiplicação por 10, por 100, por 1000? Então, ó. Se é 100, quantas casas que vai andar? Vai andar 2 casas. Então, de... De... Vai ficar aqui, a vírus está aqui, vai vir para cá. Uma casa, duas casas. Então, vai ficar 58 metros, tá? Esse é o valor... Esse é o valor final? Não. Esse valor... É o valor... É o valor daqui para cima aqui, ó. Tá? Daqui para cima. No caso, é da altura do aparelho que o rapaz está usando. Para baixo, falou que tem 1,5 metro. Então, aí fala o seguinte. Fala do problema, é tipo assim. É... 50... Vou escrever aqui, ó. 58 metros... 58 metros é o valor... É... O valor... O valor acima do aparelho... Do aparelho... É o valor... É o valor entre... Valeu... Entre... O aparelho... Do rapaz... E... A altura máxima... E a altura da torre... E... É... O topo da torre... E... O topo... Da torre, tá? E é o topo da torre, tá? 58 metros... 58 metros é o valor entre o aparelho da casa e 58. Então, vírgula... Então... Faltam... 1,5 metros... Da... Altura... Do aparelho... Ok? Então... Aqui, então... Só somar... Então, vai ser 58 metros... 58 metros... Mais... É... 58 metros... Mais 1,5 metros... Isso aqui vai ser igual a... 59... 2,5 metros... De altura total, né? Então... Escrevemos... A torre... A torre... Tem... 59... 5... Metros... A torre tem... 59,5 metros, tá? O valor total que a torre tem... 59,5 metros... Que é o valor total. Então... Você tem que prestar muita atenção neste problema... É só nessas coisas. Questão 5, né? Então... Vamos fazer agora a questão 5. Fiz a questão 4... Agora a questão 5. Questão 5... Vamos ver aqui... 5... O que a questão 5 tem? Facílima... Facílima a questão 5. Só... Você... Souber o que... Que é cateto oposto... Se tá te falando sobre... O ângulo... Agudo... Médio... Cateto oposto... É... E o... E cateto adjacente. Então falou... Cateto oposto... Cateto adjacente é o que? Tangente. Aí pergunta sobre tangente. O que que é tangente? Então é cateto oposto... Cateto... Então... É tangente. Então você vai usar a fórmula... Tangente. O que que é a fórmula tangente? Pra você pegar a fórmula tangente... Vamos ver... Tá em casa mesmo... Não tem dificuldade... Se for dar uma prova... É mais difícil... Às vezes você não vai lembrar a fórmula. Olha a fórmula tangente... Cateto oposto... Sobre cateto adjacente. Né? Se a tangente é cateto oposto... Sobre cateto adjacente... O que que eu vou ter que... Saber? Né? Aqui o problema... O problema maior aqui... É que... O problema maior... É que vai dar fração sobre fração. Tá? Então o que que acontece aqui? Falou que cateto adjacente... Dá o ângulo... Mede 4,5. Então... O que que eu vou ter que substituir aqui embaixo? Aqui ó... Cateto adjacente. O que que vai ser? Vai ser uma fração. Vai ser uma fração. E a fração é 4 sobre 5. Tá? Então aqui vai ser 4... Sobre... 5. 4 sobre 5. Ok? Ok? 4 sobre 5. Nossa senhora. Tá pequeninho demais. Pelo amor de Deus. Ô meu Deus do céu. É... É... Eu coloco o negócio ali. Tá? Então... Aqui ó... É... É... 4 sobre 5. Por quê? Cateta adjacente. Ah... O que é isso daí? Isso não é pra me fazer aqui não. Ó... Oi ai... Ah não. Vamos deixar aqui. Cateta adjacente. Tá? Substituindo os valores. Então vou repetir aqui na frente. No lugar de cateta adjacente o que que eu vou colocar? A coisa que eu falei que eu falei que vou colocar. Que valor que eu falei que vou colocar? Vou pegar aqui ó. Vou pegar esse valor aqui. Mas isso não é o valor que eu quero. O valor que eu quero é 4 sobre 5. Então... No lugar de cateta adjacente vai ser 4 sobre 5. Tá? 4 sobre 5. É esse que é o valor que vai ficar aqui ó. Vai ficar 4 sobre 5. No lugar de cateta oposto... Vai ser... Esse valor aqui ó. 2 sobre 5. Cateta oposto corresponde a 2 sobre 5. Então aqui vai ser 2 sobre 5. Sobre 5. Sobre 5. Tá. Então a tangente desse ângulo arroba aí. Desse ângulo arroba aqui. É esse valor aqui ó. Agora eu só tenho que lembrar como que eu resolvo... Aqui eu não vou... Não tem negócio de tangente aqui. Eu vou usar o valor de tangente aqui ó. É só pra mim saber o valor da tangente só. Então eu tenho que só resolver essa parte aqui ó. Isso aqui é igual. O que que você... O que que eu falei aí pra... O que que eu falei? Quando você tem divisão de fração. O que que você tem que fazer quando você tem divisão de fração? O que 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 você tem que fazer quando tem divisão de fração? Você tem que pegar a primeira fração. Você pega a primeira fração. Repete ela. A primeira não. A fração de cima. A fração que está em cima. Você repete ela. E troca o sinal. Aqui não tá dividindo uma fração pela outra. Você vai colocar a multiplicação. Multiplicação. E vai multiplicar então pelo inverso da segunda. Qual que é a segunda? Pelo inverso. Dessa de baixo aqui ó. Então é isso aqui ó. Pelo inverso da segunda. Só que aqui. Vai ser 5. E aqui vai ser 4 né. Se não você não vai inverter. Você tem que inverter. Onde é 4? Em cima. Então você vai colocar em baixo. Onde é 5? Em cima. Embaixo você vai colocar em cima. Então. Tirando aqui. Esse valor. Resolvendo isso aqui. Aqui eu posso cancelar 5 com 5. Sobra 2 sobre 4. Então eu vou colocar aqui ó. Colocar 2 em cima. E 4 embaixo. Simplificando isso aqui. 2 sobre 4. 2 dividido por 2. Dá 1. Simplificando isso. 2 dividido por 2. Aqui dá 1. E 4 dividido por 2. Dá 2. Então resposta. Tangente. Tangente. Angulo. Arroba. Vou escrever aqui ó. Tangente. Escreve aqui ó. Tangente. Tangente. Do. Angulo. Arroba. É. Arroba. Não é. Esse é. Esse é. Esse é. Eu esqueci o nome dele. Arroba. É outro. O outro. O outro. É. Arroba. Não é. Alfa. Beta. Ômega. Não sei se esse simbolzinho aqui é o. É. 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 É o ômega. Não. Não. Eu esqueci o simbolzinho. Como é que chama esse simbolzinho aqui. Então o que acontece. É. É. Tangente. Angulo. É. 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 Se você não tá saindo. Tangente. Angulo. Tangente. Do. Angulo. Arroba. Tangente. Tá dando. Tá dando. Tudo errado. Essa aqui. Alguma coisa aconteceu. Mudou. Acho que a furação aqui ó. Então tangente. Do. 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 Qual que é a resposta aqui? Letra C Só que para ir decimal Você tem que saber transformar decimal Tem que saber transformar decimal Senão você não consegue fazer Letra C 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2 Número 6 A altura de um triângulo equilátero Divide-se Divide-o em dois triângulos retângulos Então está falando que essa altura aqui Está dividido em dois triângulos retângulos Aqui tem um triângulo entanto e outro Retângulo Com ângulo agudo medindo 30 graus E 60 graus com os da figura E 60 graus com os da figura Conhecendo as medidas dos lados deste ângulo Podemos utilizá-lo para calcular o valor do seno do cosseno e da tangente de 30 graus Desse modo O valor do seno do cinta graus é ough 100 graus, o que que acontece? Vai dar uma calculeiro danada O que? Vai dar Vou até desligar esse vídeo Vou fazer outro vídeo Ah não, não é 40 Vai demorar demais esses vídeos Esse do 9º ano vai me dar trabalho demais essa bateria Pelo amor de Deus Vou fazer que os vídeos depois demoram para carregar Demora um tempo para carregar Mas eu vou ter que deixar de madrugada carregando Tá joia, então vamos lá Primeiro lugar Tem esse ângulo, tem esse ângulo Então estou pedindo aqui para calcular O valor de seno e cosseno De 60, de 30 e de 60 graus Deste modo o valor de seno De 60 Deste ângulo aqui De 30 e de 60 graus É É para somar os dois valores O que você vai fazer Você pode Aqui é x Aqui é x sobre 2 Você sabe que Em relação a isso aqui Você tem Cateta adjacente E hipotenusa Cateta adjacente e hipotenusa Em relação A esse ângulo aqui A esse ângulo aqui Você tem aqui Cateta oposto E hipotenusa Essa questão Na verdade É tipo uma pegadinha Essa questão É tipo uma pegadinha Por que? Seno de 30 graus E cosseno de 30 graus Ele tem um valor tabelado Se você souber o valor tabelado Seno de 30 graus É meio Cosseno de 30 graus Também De 60 graus É meio Que é o contrário É a função inversa O seno de 30 graus É meio E de 60 graus O seno de 60 graus É meio Tá? Então o que que ocorre? O que que ocorre? Se você for olhar aqui Vai dar 1 1 Resposta é 1 Com certeza é 1 Não tem nem erro Tá? Mas vamos supor Que você não sabe Você quer fazer isso aqui Quer ter a ideia Né? Isso aqui daria Um sistema Muito Daria Daria Teria um cálculo complicado Eu até Eu acho que eu nem vou fazer Por que? Porque eu acho que Pra você Os alunos Só vai copiar E não vai fazer nada direito Em sala de aula Pra você fazer Você explica melhor Aqui dá pra fazer Dá Mas não vai ficar 100% Mas eu vou explicar Como que você pode fazer aqui Esse valor aqui Você tem Você tem esse valor aqui Não Esse valor aqui Os triângulos é Não fala que os triângulos São iguais Fala que aqui A altura divide Aqui Dá esses valores aqui Aqui é x Aqui é 60 Pra que ser retinho Do jeito que tá Então eu acho que os valores São a mesma coisa Esse valor aqui Esse Aqui é x X sobre 2 Também Tá X sobre 2 Então na verdade Esse valor total aqui No caso seria Esse valor total aqui Seria x Se você quiser Calcular A altura aqui É x Raiz de 3 Sobre 2 Se você quiser Calcular A altura Por exemplo Se você quiser calcular 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 essa altura aqui Tem várias maneiras Calcular a altura Calcular o x Que é o x que você tem que descobrir Pra você saber o valor Saber quanto vai dar a situação Você também pode colocar Você também pode colocar seno de x Deve cancelar Vou fazer aqui Pra ver Não dá pra tirar isso aqui Até daria Só que eu acho que eu vou demorar demais Por que? Porque aqui você tem que fazer o seguinte Você tem que fazer umas Algumas relações Fazer umas duas relações Três relações Depois fazer um sistema E é eliminando o x Até você achar o valor De O valor, né? Mas mesmo assim Eu acho que não Não teria como Eu acho que zero Porque não tem dois valores É tudo em função de x Tá? Então é meio complicado aqui Tá? Meio assim Eu acho que não teria como Tá? Aqui então É só isso mesmo É seno de quinta graus Meio Se é seno de sessenta graus Meio Meio mais meio É um Ok Então vamos pro sete Que eu tenho que Terminar esses vídeos Rapidinho aqui Construir figuras De diversos tipos Apenas dobrando E cortando o papel Sem cola E sem tesoura É a arte do origami Que tem o significado Altamente simbólico No Japão Então tá Então aqui é o origami Tem um origami É como se tivesse dobrado Essa parte Que é o B Aqui É a base de origem E de conhecimento do mundo É a base do tato Do tato E um jovem Resolveu construir Um cisne Usando a tec de origami Utilizando a folha de papel Dezoito centímetro Por doze centímetro Por doze centímetro Assim Começou por dobrar a folha Conforme a figura Após essa primeira dobradura A medida do segmento AE É Então tá querendo saber Essa medida aqui De A até E E o resto Deu aqui Né Mais fácil ocular Pela É Pela Pela forma de Pitágoras Só que na verdade Essa é a maneira mais fácil De ocular essa medida aqui O problema todo aqui Não é Pra mim Não tem problema Tô falando pro aluno O aluno O maior problema É saber como Reconhecer Usar O tato Porque o desenho Ele é um desenho Qual que é o número aqui Sete Tá Porque o desenho É um desenho difícil De ser interpretado Pra quem não tem costume De Trabalhar com esse tipo De situação Então Trabalhar com matemática E o aluno Geralmente É dificuldade de ver Isso aqui é uma folha inteira Que foi dobrada Essa ponta aqui Essa parte aqui Aí Ele passou o dedo aqui Passou o dedo aqui O que acontece Quando passou o dedo aqui Era um retângulo antes Então Eu posso concluir Que de E Até D Seria a diferença Entre 18 E 12 Então Esse pedacinho De E Até D Aqui Com certeza É 6 Tá Porque aqui É retângulo Tá vendo aqui Esse lado de cá Também é retângulo Pela cara Que é retângulo Entendeu Então aqui Então esse lado Aqui com certeza É 6 E esse lado Aqui Se esse lado Que tava aqui Era na exposição Aqui Esse lado aqui Provavelmente É 12 Eu só quero ter certeza Se é um retângulo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se fala A figura de véssima A perna dobrando E cortando papel Símbolo Japão É origami Você tem significado Outra mente Simbólico A base da origem De conhecimento Um jovem Resolveu construir Um cisno Usando técnico De origami Utilizando papel De folha De 18 centímetros Por 12 centímetros Assim começou Da lá Tá Então falando Que é 18 por 12 Então com certeza É um retângulo 18 por 12 Tá Então eu posso Fazer o que Eu tô querendo fazer Que é Usar Pitágoras Então vamos usar A forma de Pitágoras Aqui nesse caso Lembrando Por que que eu sei Que aqui Se aqui é 12 Esse pedacinho Aqui que foi dobrado Essa figura É nessa posição Aqui Nessa posição Ele foi dobrado Pra cá Assim E passou o dedo Aqui Passou o dedo Aqui pra dobrar O papel Essa parte Que é a parte dobrada Então ele O que tá querendo saber É essa parte aqui Nesse triângulo Aqui retângulo Sabe Essa parte Que vai ser Minha hipotenusa Essa parte aqui Eu tenho o valor dela Que seria 12 Aqui não é 18 Essa parte Então aqui de baixo Tem que ser 18 Menos 12 Então essa partezinha Aqui vai ser 6 E essa parte Que não é 12 Então essa parte Também tem que ser 12 Então é só colocar aqui Usar naquela fórmula Vou procurar Essa fórmulazinha Que nós fizemos aqui Substituir só os valores Tá Aqui está ela Que é a fórmula Do Deurão e Pitágoras Só vou mudar As letras Pra gente É Pra ter um negócio Então eu vou colocar aqui Eu vou colocar Aqui que vai ser O que eu tô procurando É o A Então eu vou colocar aqui A A Meu A Ao quadrado Que vai ser Essa parte aqui Do triângulo O meu é B Vou colocar aqui É B Que é esse daqui Esse valor aqui E o meu Vou precisar também Do meu A B A B A B Isso aqui eu vou colocar B E Tá B A B Então o que acontece Eu tô procurando aqui É o meu A É que o problema Perguntou Tá Aqui então O meu A É vai continuar Do jeito que tá aqui Eu vou substituir Só os outros valores Então Continuando aqui Substituindo os outros valores O A É continua aqui Eu tô procurando É ele O DE Eu descobri que o DE É diferente Entre 18 e 12 Porque aí quando dobrou Ficou esse pedacinho Então 18 e 12 Vai dar 6 6 E esse valor aqui Eu descobri que é 12 Porque na hora que dobra O papel pra cá Assim Esse pedaço aqui É o mesmo Desse daqui É o mesmo É o mesmo pedaço aqui Tá Então Resolvendo aqui Resolvendo Como vai ficar Essa história aqui Eu vou só colocar Direto aqui Porque eu acho Que não tenho Ciitado de ficar 12 vezes 2 144 6 vezes 6 36 144 2 vezes 12 180 180 Fazendo aqui Então Já que é 2 Aqui tem que passar São 2 em forma De a raiz Por um lado de lado Então vai ser Raiz quadrada De 180 Então Repetindo aqui Esse 2 Eu vou tirar daqui Tá Então aqui Não tem 2 mais Eu tenho que Galeta isso aqui Então vai ser A é igual Raiz quadrada De 180 Raiz Eu inseri Raiz aqui Inserir Simbo Equação Inserir a equação Cadê a equação Raiz Desse tipo aqui Ok? Então Raiz de 180 É igual a raiz quadrada De 180 Ok? Só que aqui O formato Que está aqui A resposta Você vai ter que Simplificar essa raiz Tá? Como que simplificar a raiz? Então você vai Dividindo aqui O problema Tudo é isso Porque aqui Eu nem tenho Negócio Para fazer isso Você tem que Dividindo Isso é 180 Divide por 2 Depois divide por 2 De novo Depois divide por 3 Divide por 4 Então eu vou fazer Isso aqui E você Fatorar 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 o 180 É fatoração Procura na internet Como fatorar É que essa matéria Não é nem Dessa matéria Aqui Senão não tem Nível fazer Isso aqui Agora Demoraria demais Então eu vou Fatorar aqui E vou colocar aqui Então ó Esse valor aqui Dessa raiz Ela fica Da seguinte maneira Fica da seguinte maneira Se eu fatorar O 180 Aqui Ele vai Ficar dessa maneira Aqui 2x2 2x2 3x3 5x5 Tá? Esse vai Ficar dessa maneira Aqui ó Só que 2x2 É 4 4 raiz de 4 É 2 Então Eu posso Vou fazer o seguinte Aqui ó Posso fazer o seguinte Aqui ó Presta atenção Eu vou tirar Daqui dentro O 3 E o 2 Então vai ficar Do lado de dentro Só o círculo Tá? Então eu posso tirar 2x2 Eu posso tirar Pra fora Raiz de 4 Vai ser 2 Então vai ficar 2 aqui fora Vê isso Esse 3 aqui ó 3x3 Eu posso tirar Pra fora Vai ficar Raiz de 9 3x3 é 9 Raiz de 9 é o que? 3 Então eu posso tirar Pra fora Tirar a raiz dele Também Colocar aqui fora Mas tem que lembrar Que esse valor aqui Tá multiplicando Outro valor aqui Então o resultado aqui Vai ser 2 Vai ser 3 Vai multiplicar Os dois valores Do lado de fora Aqui de novo Tá? Então 2x3 é 6 Então esse valor aqui Final vai ficar 2x3 6 Então vai ficar 6 raiz de 5 A E é igual A 6 raiz de 5 Tá? Resposta final Então a resposta certa É letra E Resposta certa É letra E Resposta Letra E Bem Vamos a esse problema Aqui Aí fala o seguinte Esse problema Ele fala o seguinte Que A inclinação De um determinado Mercílio Da rampa Ela tem que ser De 20% Aí explica Como calcula Essa inclinação Em relação Essa inclinação É calculada A altura Em relação A A medida Do comprimento Que essa rampa tem Tá? Então a base Em relação A altura E aqui Dá até um exemplo Fala que aqui É 20 cm E aqui é 1 m Então se é 20 cm 20 cm De 1 m 20 cm Corresponde a 20% De 1 m Ok? 20% de 1 m Tá? Aí deu esse exemplo Da rampa aqui De uma casa E pergunta Se está no nível Se está de acordo Fala que não está de acordo E que vai ter que elevar Essa garagem Vai ter que elevar A garagem Pra cima Aí Deu esses valores aqui Que é do jeito que está Que provavelmente está errado Porque fala que tem que elevar Ou Ah não Aí que tem Mentido O mesmo nível Quer dizer Se tiver o mesmo nível Quer dizer que está Tá ok Entendeu? Ok Então como que resolve isso aqui? Você tem que saber a porcentagem Né? Porque número você já tem aqui Você tem o 2 e tem o 8 Então você tem que saber Quanto que 2 Representa Em porcentagem Em relação a 8 Tá? Então o que que você tem que fazer? Regrinha Faz uma regrinha de 3 básica Que isso resolve o problema Você vai saber a porcentagem ou não Tá? Que simboliza ali E depois se não tiver a cor Você tem que fazer outro carro Que vai saber a diferença Então vamos aqui Regrinha básica De Então número 8 Vou fazer uma regrinha básica De 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 Regra de 3 Que eu acho que já dá pra resolver Matar o problema Vamos ver se dá Não sei se dá Vamos ver Não sei Tá? Número 8 Vamos puxar aqui mais um pouquinho Pra ver os dados Então aqui ó Se você sabe Que Você pode até usar Regrinha Usar isso aqui ó Então eu quero saber a porcentagem aqui Pra mim que me interessa é a altura Tá? Que me interessa é a altura Então ó Se eu sei Eu vou Primeiro vou Vou ter que descobrir Qual a porcentagem Que é ideal aqui Tá? Ideal Primeiro Nessa distância aqui Que a distância ele não pode alterar Ele tem jeito de alterar É a altura da garagem Se a garagem tá nessa altura aqui Ele pode colocar a altura da garagem mais alta Então Ele não pode alterar a distância Então eu vou calcular aqui A altura É a porcentagem da altura Que é necessário Primeiro Se tá de acordo com De 8% De 8 metros Quanto que vai dar a altura aqui Vê se tá de acordo Ou tem diferença de metro Aí Aí vamos ver se vai dar A mais ou a menos Se der igual a 2 metros Certinho Então vou lá aqui 8 metros Então aqui ó 20 centímetros Vou fazer essa regra de 3 Vou usar essa relação aqui Pra ficar mais fácil pra gente Então ó Em 20 centímetros Em 20 centímetros É 0,2 metros 0,2 metros Corresponde Corresponde A 20% 20% 0,2 metros 0,2 metros Mas isso aqui é em relação aqui Espera aqui Não É 1 metro Que corresponde Não Aqui eu acho que não vai ter de usar Não Aqui eu vou saber 1 metro Tá Não Eu posso colocar 1 metro É Tem que ter 20% 1 metro tem que ter 20% É melhor fazer essa relação então 1 metro Tem que ter 20% É 1 metro 1 metro tem que ter 20% De 20% De De inclinação 1 metro tem que ter 20% de inclinação Aí eu vou querer saber Quantos porcento tem De 8 metros Que é o valor que tem na rampa Tá 8 metros Então Então X valeu Primeiro eu vou descobrir Qual a porcentagem que teria que ter na rampa Aí depois eu vou É Descobrir Se 8 corresponde realmente Se 2 corresponde a porcentagem De 20% Aliás Isso é mais fácil olhar aqui Só de cabeça Dá pra resolver isso aqui 20% de 10 Não corresponde 20% de 10 Dá 2 20% de 10 Dá 2 De 8 vai dar mais Vai dar 20% de 8 8 dividido por 20% de 8 É 8 dividido por 5 8 quinto Tá Eu tenho que fazer Isso aqui é no negócio Deixa eu fazer Direitinho aqui Pra vocês Tá Então vamos lá Vamos descobrir aqui Quanto que dá a porcentagem Aqui Eu sei que isso aqui Vai resultar Vai resultar Vai resultar em 8 vezes 2 8 vezes 2 16 8 vezes 20 8 vezes 2 16 Então É 160 Metros Agora vai dar 1,6 metros Porque esse aqui Agora eu Bolei Tipo Aqui